1, 2, 3, 4 Outra vez Ouço um barulho diferente 3, 4 Nós estamos reunidos Entra Panda Outra vez E me batiza com fogo Sai bateria 3 e 4 Interlúdio 1, 2, 3, 4 Outra vez Ouço um barulho diferente 3 e 4 E nós estamos reunidos 1, 2, 3, 4 Outra vez E me batiza com fogo 1, 2, 3, 4 E me batiza com fogo Administração Sai bateria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Continua a ministração 1, 2, 3, 4 Acende outra vez 1, 2, 3, 4 A nossa geração A nossa geração Só bateria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A nossa geração A nossa geração Volta Banda Crescente 3 e 4 E me batiza com fogo E me batiza com fogo Pequena pausa E convincão 3 e 4 E me batiza com fogo E me batiza com fogo 1, 2, 3, 4 Bateria, Ministração, 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 a nossa geração. 1, 2, 3, 4 Outra vez, Tambores. Outra vez, Crescente, Chama na Caixa. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 13. Outra vez. Final. Outra vez.